All I wanna do is make my mama cry, never wanted to let my mama down, stand from the ground looking at the club Compartilha pra mim My piloto que é piloto, dom do toque, não dá mole, passa enrolando o cabo, não para pra rocambole Desce escada, vira os becos, grau nós aprendeu com os bode, hoje com as nave o bode toca Pique o Valentino Rossi, dom do toque, nem trichoque, sem querer se aventurar Se eu tô de falco, de meiota, quero ver o velho me pegar E se trombar, é fuga, se nós trombar, só fuga Se eu trombar, blazer, na madruga, é fuga, é fuga Trombar, space forks, na madruga, é fuga É fuga, se eu trombar, high look, na madruga, é fuga É fuga, e o carro do hot dog, só fura a lupa, a lupa E se eu trombar, blazer, na madruga, é fuga É fuga, trombar, space, oi, na madruga, é fuga É fuga, se eu trombar, high look, na madruga, é fuga É fuga, é fuga, e o carro do hot dog, só fura a lupa A lupa, quero ver pegar, quer ouvir A lupa, coxa, e o carro do hot dog, só fura a lupa, é fuga Tchau.